Bala da mão Vou me chamar de louca, mas quero você mal dentro da minha boca Vamos ficar sem compromisso, só deixa rolar que eu assumo o risco Vão me chamar de louca, mas quero você mal dentro da minha boca Vamos ficar sem compromisso, só deixa rolar que eu assumo o risco Que eu assumo o risco Bala não vai fazer eu esquecer você E cada dose que eu já bebi, só me fizeram lembrar mais de ti Se saudade apagasse com borracha, não estaria escrito na minha cara Tá difícil, eu quero você aqui comigo Vão me chamar de louca, mas quero você mal dentro da minha boca Vamos ficar sem compromisso, só deixa rolar que eu assumo o risco Vão me chamar de louca, mas quero você mal dentro da minha boca Vamos ficar sem compromisso, só deixa rolar que eu assumo o risco Vão me chamar de louca, mas quero você mal dentro da minha boca Vamos ficar sem compromisso, só deixa rolar que eu assumo o risco Vão me chamar de louca, mas quero você mal dentro da minha boca Vamos ficar sem compromisso, só deixa rolar que eu assumo o risco Que eu assumo o risco Vem, vem, vem no fornozinho, vem Que eu assumo o risco